Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve meu parceiro e pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULLO pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Além de ganhar esses 35% de bônus no seu depósito utilizando o cupom SAULLO, você ainda participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é de simplesmente uma Butterfly Blue Steel no valor de R$2.800. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULLO quantas vezes você quiser. Quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Lembrando que você utilizando o cupom SAULLO uma vez, você participa de todos os sorteios mensais que tiver aí ao longo do canal. No que que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Hartnett? Também é interessante a gente pegar. Vai que vem Blue Jam. Deu gol também! Nice, mano! No aprimoramento a gente tá com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano! Cê é louco! Ganei uma faca com R$3, mano! Nem fudendo! Cinco caixas de facas, vai lá e tá agora, vai! Butterfly Slaughter, R$500 no mínimo. Mano! É uma faca top, meu. Aqui, ó. Uma slip top. 34% de chance. Que bom, caralho! E é isso! É isso, papito! Boa! Transformamos R$60 em R$200 lá mais pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. Cinco caixas de facas de uma vez. Eu já tenho que saber... Ih! Ai, por favor, SESGONETE! Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Boa, mano! Talon Crimson Web. R$286.00. Shadow Degg Stopper R$160.00. Mano, deu bom demais. R$900! Quase R$1.000, mano! Boa, de, mais! Pra ver, SESGONETE! Pra ver. Passei pra isso. Passou aí, burro. O cara ficou fechado. Cara, comeu o molotov e esboot, né? Da ideia, cara. Ai, caralho, Chevy! Faquinha! Caralho! Finalmente! Finalmente! Passou, Tio K! É isso! Tô gravando. Final... É uma bosta! Mas... Tá bom, né? R$1.300.00. God! 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 Na segunda caixa, mano. Duas caixas e uma faca. Você é louco. Vou até jogar com essa faquinha nova. Aí, se liga a faquinha, Tio K. Ó! Se liga aqui. Cadê? Deixa eu ver aí. Tá aqui, ó. Ó. Vem aqui na luz pra você ver. É bonita a faca, tá ligado? Ó, é uma faquinha. Fica paradinho. Não! Que irmã! A minha é muito mais bonita. Mas não é o mesmo estilo, não? Não! A minha é aço azul, aço aqui. Não! Tô dizendo o desenho da faca. Ah, é! É a mesma coisa, é a mesma coisa. Ah, beleza. Faca do cordame, não é isso? É... Joga com ela. Joga com a faca do cordame, Tio K. Tomou, já camei já. Paguei outra nas coxas só. Nossa, o chave de Tech-9. Tô tentando. Tô passado. Eu não passo. Passou não. Ih, tu sem bala. Alguém tem... Tem os piques na base, tá? Não. Voltou pro fundo. Amei. Eu tô bom, me ar. Peguei C4. C4 mesmo. Pode ter passado varana já. É, isso que eu tô achando. Tá lá mesmo. Passa a faca nele! Não, Tio K. Já que é a estreia. Era a estreia da cordame. Mas é legal a animação dela jogando a faca de uma mão pra outra. Mas aí é ruim o milhão que ela joga todo lado. Faça o DR. No escuro tem ninguém. Tem, tem sim. Piscuinho. Piscuinho não tem. Mais um, Saulo. Eu faço DR com os caras, né? Aí gosta. Opa! A faca eu gostei dela, mano. Ela joga de uma mão pra outra. Curtiu. C4 meia. Legs. Legs tá muito. Tô não, Chef. Tô aqui na B. Comunica comigo, meu caputão. C meio. Tomou. Pegou a C4. Pouco tempo. Pouco tempo. Tem pra B mesmo. Entrou no B. Peguei já. Tô voltando, barata. Passou a escada. Aham. Sobe. Só passou. Vou. Nossa, 3 lá. 3 e 3 pro meio. Meio. Tem escuro baixo. Escuro baixo, meu. Pra avançar, mano. Subiu. Subiu a escada. Ai, de 12. Pegou a off-se, pá. Passou a escada. Caralho, o maluco é brabo. Ali. Caralho, aqui é o UOL. Dropa, Alex. UOL, que é ninguém que é tipo assim, UAU. Ah, entendi. Aqui é o UOL, cara, né? Colo avançou lá. Tem ninguém não. Não tem nada. Não tem nada. Ah, e tinha um meio e um coqueiro. Mano, dá pra fazer um contrato de troca com 50% de chance de vir a Desert Eagle que a gente quer, mano. 50% de chance. Deixa fundo pros caras, só porque eu acho que vai ser. Eu vou rushar nele, vou rushar nele. Ih, bangaram. Eles bangaram também. Ih, só aqui, SPA. Ih, entrou SPA. É, SPA já entrou fundo, viu, rapaziada? Tô aqui. Coloquei varanda. Não tem fundo, não. É fake. Eu, esses caras tão jogando um vídeo, né? Ah, não, tem um bunker. Tem fundo, sim. Vou com o solid. Tá em coxa só, dele. Vou abrir. Tem um bunker só, é alto. E nada a meio, hein? Vou avançar. Ele tá muito... Ele tá avançando. Tem um. Tem mais, tem mais. C4, C4, pode ver. Passou já. É um carro e um bombo. Minei demais. Menino 54. No final do bombo. Aí. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Calma, tô chegando pelo escuro. Ai, mas... Vai dar um potência. Volta, vai. Abra o Saulo. Pô, caralho. Ai, o Saulo deu a volta ao mundo aí. Não, eu... Eu matei o cara no TR. A você. Peguei o escuro baixo. Peguei o escuro baixo. Vai, tem um meio, meio. Meio. Meio pra esquina. Aperta a esquina. Tomou. Caralho, esse cara não morre, velho. Caralho. Foto do mundo. Foto do mundo. Foto do mundo. Pegou a alba, alba e fundo. Vai passar, passou. Carro. Calço. E a internet me caiu de novo, antes de eu matar o cara. Volta, Alex. Vou comer. Alba e base do TR. Meu Deus. Outro. Caminho da morte aí. Tem um. De alba. Ah, escuro baixo também. Galera, eu acho que eu vou fazer esse contrato. Primeiro eu vou fazer um contrato nesse naipe aqui, assim. Passa aqui aí na minha. Passa aqui na minha, hein? Passa aqui. Onde? Onde é aqui? Curva, o que esse cara tá fazendo da vida dele? Peguei mais um M4. Agora... Vocês tão mirando a escuro baixo? Mais um. Eu tô com c2 juntos, sobe o Lex aí. Ah, tô basa, tô basa do TR. Não, C4 é nosso aqui, pô. C4 é minha. Onde? Ele deve tá aí já, basa do TR. Ah, mas você vem mais uma da coleção. A minha, a minha, a minha. E tá aqui. Não. Ele tá basa do TR. Não, veio de outra coleção. Eu acho que eu vou fazer, galera. Entrou. Tem meio. Nossa, salvei vocês aqui no meio. Plantando. Mano, eu vou. Eu vou. Eu vou. 60% de chance, tá bom. Eu vou, mano. Eu vou, mano. Fui. Tá bom, tá bom. Tá 10x3. É? Menos 20x3 no carro. Mano, tinha 30% de chance de vir a... Ah, Igor, 30% de chance de vir a carro. Hum, tinha 60% de chance de vir a carro. Xuxa, 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 xuxa. Nossa, o Alex matou e veio na minha cabeça. É, ele jogou na minha. Nossa, o cara passou correndo, atirou. Peguei o CT. Ah, mano. Que merda. Deu ruim. Eu vou CT bem fundido, velho. Costa é minha. Costa é minha. Peguei um A. Peguei o da B. Que costa igual a gente vai subir. Falou. Certo é minha. Tá vendo o solinho. Bombear pra quem? Tá. Ah, na B também. Ai, tá meio. De 12, mano. Caixa gorda. Ó o Sala, ó o Sala. É um finitbull. O Sala é um finitbull do Lush, cara. Ó o Lexbo. O X-Lex vai dar um, deu? Só deu o Sala. Ai! Nossa, meia. Tá aí na porra. Tá escondido, hein? Toma. Esse cara é um bito de 12. Vai com a varana, varana. Ai! Tá varana também. Já comeu já. Já comeu. Yee, 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 yee. Não desgaste nada, rapazada, essa skin. Do jeito que ela vem, fica pra sempre. Graças a Deus. É, ia ser muito NA, né, mano? Ninguém ia comprar skin. É, ninguém ia comprar skin nova. Tipo, imagina. A Dragon Lore ninguém ia nem usar no jogo. Ia ser só, tipo... Só pra dizer que tem. É. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão, um salve pra todos vocês. E fui. Tamo junto, nens. Tempo, não tem? Tempo. 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 Tchau.